1º intervalo da noite, eu estou na companhia de Catarina Santos, a jogadora da iGame. Catarina, como é que tu está a correr este meu nivete? Olá, Chaguinha. Estamos no 1º intervalo, jogámos 2 níveis, está a correr bem para já, acrescentei 5600 fichas ao stack inicial, nada mau para os primeiros níveis, agora ainda falta muita coisa, não é? Olha, queria falar um bocadinho da tua mesa, já havia aí mesas, assim, cheias de caras conhecidas e outras com muita gente nova no jogo, como é que é a tua mesa? Tenho 2 estrangeiros e caras conhecidas, não é? O resto, mas acho que há piores, há mesas piores, por isso não tenho muito a acrescentar. 5600 fichas é um bom balanço, por falar em balanço, queria fazer um balanço deste ano, como é que foi este ano de 2012 para ti? Olha, foi muito bom, não é? Porque comecei o ano com o patrocínio da E-Game, muito bom, e em termos de resultados live, também o balanço é muito positivo, portanto... E agora falta este título? Falta. Pronto, pode ser este? Vamos continuar aqui o balanço de espinho, não é? Que nos últimos 3 torneios, nos últimos 2, este é o terceiro, os últimos 2 correram muito bem, vamos continuar. Pronto, muito bem. Vamos que sim. Se quiserem seguir esta cara bonita e a jogadora da E-Game, Catarina Santos, podem consultar o Live Report do Pocrept.com.